Falar um negócio pra vocês, hein? Tá difícil Ontem, sabadão Saí com o Marcinho pra pedalar Pegamos uma chuva danada Saímos de carro Então nem chegamos a pedalar Fomos parar na padaria Hoje Nem ele, nem o Fredinho ia aparecer Bola de novo Vamo que mano E aí 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 Bom, seguinte, eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer hoje Era pra fazer um pedal com o Marcinho Mas sozinho não dá pra eu pegar essas estradas aí, é perigoso Tá rolando o Desafio de Chieta, que é uma prova tradicional aqui no Espírito Santo De ciclismo de estrada Mas eu tô sem bike de speed Então também não deu pra ir pra prova Vamos ver o que eu vou arrumar aqui, não tenho a mínima ideia O que que eu vou fazer Não vou pedalar, né Agora pra onde Difícil Bom, na falta do que fazer, né Vamos onde a gente sabe que é seguro Isso aqui não tava ruim ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pensa num lugar com mosquito Tá molhado, hein Tá molhado, hein Os trechinhos Que tão escorregando ali E aí 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 é só um galho, achei que era um cipó aqui, na verdade que ia ser um galho se fosse um cipó ia pegar no pescoço cipó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Domingão é daquele jeito. Partiu amanhã. Domingão é daquele jeito. 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 É dia, hoje está difícil Ontem acordamos Eu e Marcinho Pegamos o carro A gente ia fazer um pedal nas montanhas Mais longe, começou a chover Marcinho me convenceu a não pedalar E a gente não pedalou Hoje Marcou comigo, tudo certinho Mais uma vez, nada de Fredinho Nada de Marcinho Vamos que vamos Vamos descer devagarzinho Hoje não é dia não Domingão aqui Fica cheio de gente Então tem que ter muito cuidado Porque as vezes tem gente no meio da trilha E é perigoso Olha a lama Muita lama Vamos lá 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 O marco está puxando meu braço Tem meu braço direito Opa Peguei o caminho errado Vai no mesmo lugar Faz tanto tempo que eu não desço lá Só até melhor né Tem um rock gardenzinho É uma Vamos só trocar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom galera Cara Isso é reality Nem sempre a gente faz o que quer fazer Nem sempre a gente faz o que tem que fazer Hoje não deu Hoje Mais um furo aí Das duplas Acabei ficando sem companhia Optei pela segurança no pedal Não ficar pegando estradão aí Sozinho Dei um girinho Sem muita vontade Mas deu pra fazer um treino Isso é importante Eu continuo treinando O Joselito vai me passar o treinamento de base Que eu falei pra vocês A partir da semana que vem Então eu tinha um treino planejado pra essa semana Mas como a gente conversou Eu não tô seguindo Hoje girinho lá no caco Mais uma subidinha No Morro do Moreno Treino curto Com estímulos Tentando seguir mais ou menos o que ele me falou E a partir de semana que vem O treinamento de acordo com a planilha Que ele vai me passar E eu vou passar tudo aí pra vocês Essa é a realidade Eu gosto de dividir isso com vocês Porque é assim que é E vamos que vamos Vale